Música Meus amigos, agora eu vou contar uma história maravilhosa para vocês. Eu estou em Cortina da Ampezzo, a 2.450 metros, num refúgio, um chalé, onde tem três quartos, que nós estamos dormindo aqui, estamos isolados aqui, e onde o nosso maestro, que nos segue há anos, Franco Chorpas, vai contar a história das Dolomites. Conta-te um pouco, conta um pouco, ele fala português. Fala português? É, fala português. Então, das Dolomites, que é uma formação geológica bem velha, que aconteceu 250 milhões de anos atrás. Milhões de anos, gente. E são capas que tinham mar, quando a terra ainda estava a Pangea, viu? Todos os continentes juntos. Mas aqui tinha mar. E aí começou a dividir, quando começou a dividir, essa é a época que começou a Dolomites. O momento do começo da deriva dos continentes, viu? E a conformação geológica é daqui, e olha, da Capri. Capri tem a mesma conformação geológica, Capri perto de Nápoles. Nápoles. É a mesma conformação geológica das Dolomites. Eu vou contar a história do Franco. O Franco, o pai dele, foi maestro também. E você? Meu, meu maestro. Ele foi o maestro do Fábio, quando era pequenininho. Eles eram todos pequenos, jovens. Foi maestro, então, são anos que a gente vive aqui. O que eu gostaria de contar é a história da família dele. Conta a história da sua família. Começando de hoje. Do teu bisavó. Esse de cima é o meu trisavó, que se chama Santo Sr. Paes. Santo Fortunato. E ele foi um dos primeiros que subiram nas pontas das Dolomites, no 1860, por aí. Meu Deus do céu. Esse aqui é o filho dele? É o filho dele, que também era, viu? Que tem toda a roupa. Aí, o nome é Chorpas Giovanni de Santo. Giovanni de Santo. De Santo é, porque eles entenderam, filho do santo, dele. Ele foi o primeiro a escalar a escalar? Ele foi o primeiro, um dos pioneiros. Antes, quase ninguém chegou nas pontas das Dolomites. E o cristal, essa montanha aqui, ele escalou por primeiro. Então, a família tem uma conexão com esse lugar, muito boa. Muito boa não, muito forte. Muito forte. Então, vamos ver aqui uma tia dele. Ah, exatamente. Outra coisa, é. A tia dele, que é a mãe daquela menina que está aqui, servindo. Ele se chama Yvonne Rueck. Ela é uma Suíça de Coira, do cantor de Grigioni, na Coira. E é Suíça. Que ganhou o Olympic World. Ele ganhou o Olympic World Games. E aí tem o seu negócio aí, como se chama? Olha, a faixa, ela é o número 3. Estupendo, estupendo. Estupendo, estupendo. Ela é a mãe. É. Ela é a mãe aqui. Ela é casada com o professor de Tomba. Com o irmão do meu pai. Ela é a ser campeão. É. E controlar o estresse, tudo isso. Então, aqui nós temos quem está filmando. Minha nora, Ana. Que vai dar uma volta aqui para mostrar. Vou ter uma surpresa, que depois eu vou na cozinha cozinhar para vocês. Mas vai ser outro filme. Então, gente, saudades. Muita saudade desse lugar. E muito amor. Tá? Tchau.